O que que a Hinata disse pro Naruto quando ela tava no Rio de Janeiro? Ah, comendo açaí! Comendo açaí. Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vagam você não ser inscrito desse canal poderoso e supremo. Clica no botão vermelho, faz esse favor. Porque hoje nós vamos reagir a lifehacks que funcionam, tá? Você vê o YouTube abarrotado de vídeo falando mal de lifehack. O tal de Salles aí também falou que lifehack não presta pra bolufa nenhuma. E hoje eu vim mostrar que eu mesmo tô errado. Então senta. É porque, né, ficar em pé vendo o vídeo é osso. Dá uma sentada. E aproveita porque no vídeo hoje você pode aprender algo inéris. Bora pro vídeo. E ativa o sininho, tá? Que aí quando tiver lifehacks novos, biribubes novos, tu vai... Tá por dentro. Então vamos pro primeiro. Não, pera. Isso é só física, tá ligado? É, ó, o bagulho tá cheio de ar. É, aquele arzinho lá que é mais leve que o ar. Tá ligado, né? Se você jogar água, é óbvio que fica mais pesado. Mano, tudo bem que, né, a gente nunca teve dinheiro pra comprar um balão assim quando a gente é criança, porque esse balão é caro pra cacete. Se você tem dinheiro pra comprar um balão desse... Parabéns. Mas você não tendo, eu ia andar com a pistolinha aqui de água, irmão. Quando tivesse festa junina, festa da escola... E aí ia vender o balão mais caro pra comprar outros balões e fazer o mesmo. Depois comprar água, jogar mais água nos balões. Depois vender os de balão, cortar o balão da galera. Vender água, cortar a água. Nossa, é genial, filho. Já aprendeu aí, você não sabia dessa. Já aprendeu no primeiro vídeo. Já pode acabar o vídeo aí que já acabou. Tchau. O que é isso? Manga? Nossa, é verdade. Por que a gente... Normalmente, se você tiver um negócio desse de triturar fruta em um queijão desse, né, você pode até pensar em fazer isso. Eu nunca tive um queijo desse tamanho. Nem uma cortadora... Também dá pra cortar queijo com... Como é que é o nome? Quer um negócio assim? Ah, mix. Pega assim, enfia no copo, faz... Também dá pra cortar queijo. Acabei de pensar aqui, ó. Lifehack do Sars. Lifehack do Sars. Próximo. Normal, people. Eita, ué? Ué? Cara, isso é um idiota. É só botar o bagulho no chão. Mano, Lifehack, véi. Você só... O que foi o último? Ele tá ensinando a pessoa a deletar a mensagem? Tio. Seu Fernando, assim, ó. Quando você não conseguir achar mais o tracinho aqui, você aperta o espaço e arrasta. Pera que, porra, todo mundo tem que saber disso aí, né? Tô no 2022. Mas, irmão, por que você não só botou o celular no chão? Se você tiver no alto, né? Numa tomada no alto, que aí é uma bosta, porque nunca dá pra botar o celular nessa tomada, aí também dá pra fazer isso. Aí, sim. Mas mesmo assim, né? Vai ficar forçando o cabo aqui. O cabo é bem mais caro que você pegar um banquinho e botar aí em cima. Então... Cadê a carinha dele? Só falou merda, meu parceiro. Próximo. O que é isso? Um durex? Aham, pode criar um negocinho de aparelho e um durex pra aprender pra dar... Mano, muito bom. Eu, quando jogo, eu coloco um... Pega um papelzinho, tá ligado? Higiênico. Aí pinta ele de vermelhinho. E bota ele ali colado na tela. Funciona. Mas esse daqui é outro nível, filho. Fica um espaço ali. Nossa, muito bom. Vou usar. Próximo. Learn Love Hacks with me. Pô, irmão, quem é que vai... Tá, peraí. Peraí. Se tua casa tá suja... Se tua casa tá suja ao ponto de você ter que esfregar a parede com uma furadeira, uma esmelilhadeira de parede, é pra você... Vamos dar uma limpada aí mais, né? Não é pra limpar a casa de oito em oito meses, né? Dá uma limpadinha de pelo menos, aí ele vai ser uma vez na semana. E assim, é o bem básico. Agora tu chegar nesse nível aqui, né, irmão? O que você tá fazendo com a furra? Você tá fazendo um bagulho pra escovar o dente, aí eu ia usar, né? Porque o tamanho desse dente aqui, qualquer life hack ia ser bom pra escovar o dente. Eu tenho que escovar assim, ó. Traz. Eu não acredito. Tá ligado que o cachorro não volta nem quando você pede pra ele voltar? Porque ele tá livre, ele sabe. Ele tá tirando uma com nós. Aí você finge que morreu, ele vem desesperado e tu pega. Pô, sacanagem. Tadinho dele, ele veio por amor, véi. Não funciona com gato, tá? Eu já aviso que não funciona com gato, vai se arrepender. É doloroso. Ok, duas giradinhas, deixou pra baixo. Eita, porra, ficou mó bom. Cara, acabou fazendo o meu. Olha isso. Até eu fiquei com vontade de usar essa flancha dessa de Sailor Moon. Muito incrível. Mostra pra Nini. Passa. Quando você tem que melhorar. Improvise. Poxa, não vai dar certo. O quê? Ficou igualzinho. É isso? Nossa, quanto... Não, deve ter um carro que tu olhou sem saber só porque tu tava olhando. E era uma fita. Tem que ter. Olha que perfeito. Vou quebrar o do meu carro só pra fazer isso, véi. Que genial. Vou quebrar os dois. Vou quebrar o meu carro e o carro do vizinho. Aí, melhor vídeo de lifehack. Esse aqui presta, irmão. Esse aqui é o melhor. Ok, pessoal. Eu tenho um hack de vida pra vocês. Aqui você vai. Se você está matando o ovo. Ok. Matando o ovo. Ok. Tem que ter um potão. Um pouquinho de água. Aí, ela vai ensinar como descascar o ovo. Realmente funciona. Você pode fazer também com um copo menor. Botar a mão assim pra tapar e fazer assim. Eu acho mais fácil. Você tem que tirar o ovo. Ela fala assim, Coisa gostosa. Boa, dona Fátima. Ficou incrível. Não sabia? Agora sabes. Só sei que tudo sabes. Peguei o álcool em gel. Depois passe ele com calma. Eita, caraca. Apaga tudo. Tá, mas qual a funcionabilidade? Imagina se você tem... Imagina se você tem um bagulho que você comprou. Deu defeito. Aí, você fez isso daí. Nunca mais trocar o produto. Se mudeu. Ah, gente. Mano, qual o... Qual o objetivo desse bagulho, velho? Não... Você só vai se palavrão. Tá ligado? Esse life hack aqui é... Na bosta. Próximo. TikTok, people who are renters. This is how you take your lights down without imagining our wall. Eita, porra. Vocês sabem, né? Que nos últimos meses a gente morou em 17 Airbnb. Na maioria eu fiz esse porque eu gosto de fazer o cenário bonitinho com cores. E eu não sabia disso, velho. Descasquei umas paredes aí, hein? Esse é bom. Esse é good, irmão. Gostei. Ah, ele vai fazer uma mini máscara. Pra criança, velho. Olha, ficou muito bom. Ficou muito bom. Você não precisa gastar dinheiro pra comprar mais uma... Quer dizer, você precisa gastar dinheiro pra comprar máscara. Mas você não precisa procurar uma máscara de criança porque a máscara tá parecendo uma cueca de vôo na cara. Muito bom, velho. Ó, assiste aí de novo, dá replay aí e aprende. Faz pro teu filho aí. Se não tiver filho, faz um filho e ele faz uma máscara pro teu. Próximo. Eu não entendi nada. O quê? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele tá com ibuprofeno ali. Eu acho que o bagulho transformou o remédio em pó em segundos. Se não foi isso, professores de biologia. Bota aí nos comentários, por favor, que eu tô muito curioso. Mas se for isso, é muito legal, né? Porque pra quem precisa tomar remédio todo dia, toda hora, né? Sei lá, gadernal ali de duas vezes na hora. Tomar um malandrex. Então aí, às vezes, né? É bom absorver em pó. Pra mim não serviu pra nada. Pra você serviu... Mas vai no seu tempo aí, tá a internet. Vai no seu tempo aí que a galera tá esperando o vídeo lá, seu filho da puta. Funcionou não! Porra, mais um de máscara, velho. Eita! Caraca! Agora que eu vou ver esse vídeo, Três anos agora usando máscara, agora que tá acabando de usar, se Deus quiser. Pera aí, agora eu sei fazer isso ou não. Pô, que fácil! Tinha essa máscara que eu ia fazer, mas eu não sei de casa e não tem máscara. He-he-he! Próxima. Começou mais de graça na cozinha, aí eu só sirvo pra comer. É... Não ajudou muita coisa, mas... É... Eu já sabia como cortar, porque, né? É muito importante quando você for usar a faca, você ficar com muita atenção no que você vai fazer. Senão, você vai ficar igual o Lula, parceiro. Sem o dedinho! Bom, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. Quero saber qual foi o life hack que você mais gostou. Os dois melhores pra mim foi o da lanterna e a mira que, com certeza, eu vou usar. Eu tenho esse aparelhinho. Com certeza eu vou fazer isso no Combat Arms. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa o like, tá bom, gente? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!